Israel começou a construir um muro de dois quilômetros ao longo de sua fronteira com o Líbano, na altura da cidade israelense de Metula. A parede, de 10 metros de altura, vai ser erguida para cessar os confrontos entre as tropas israelenses e as do exército libanês. Em janeiro, ao anunciar o projeto, Israel justificou que a construção do muro serviria para proteger os prédios recentemente construídos em Metula dos tiros disparados a partir da cidade libanesa de Kafarkila. Os agricultores de Metula também se queixam de terem sido alvos de franco-atiradores no passado e de serem frequentemente atacados com pedras arremessadas do lado libanês da fronteira. Em 2006, uma breve, mas sangrenta guerra entre Israel e o movimento radical chiita libanês Hezbollah, que controla essa parte da fronteira, devastou a região. A obra foi coordenada com o Líbano por intermédio da FINU, a Força Interina das Nações Unidas, no Líbano. Apesar de estarem tecnicamente em guerra, os líderes militares dos dois países se reúnem com frequência sob a proteção da ONU para discutir questões fronteiriças. Apesar de estarem tecnicamente em guerra. Apesar de estarem tecnicamente em guerra. Apesar de estarem tecnicamente em guerra.